Tranquilidade família, beleza? Vocês estão tudo bem com vocês? Eu também tô bem rapaziada, e no vídeo de hoje eu vou tá trazendo aí pra vocês mais uma ciência atualizada aí que eu vi que vocês estavam pedindo, né? Uma ciência atualizada aí Então tá aí família, como vocês podem ver na clipadinha aí rapaziada, tá boa com 12, com desert Olha essa clipada rapaziada, essa daqui foi boa Eu vou tá mostrando pra vocês também com a ump que vai tá muito boa mesmo Então espero que vocês gostem dessa ciência Assiste até o final aí que eu vou tá ensinando passo a passo também pra quem não sabe colocar DPI nesse vídeo aqui eu vou tá ensinando Então espero que vocês gostem, me segue lá no Instagram que o link vai até embaixo na inscrição E se você é novo aqui no canal, né rapaziada De ler e já se inscreve pra tá ajudando a chegar aos 4 mil inscritos Vou agradecer demais quem estiver se inscrevendo E ativa o sininho pra sempre que sair alguma novidade aqui no canal e alguma ciência nova pra você ser notificado e não perder nada que sair aqui no canal Esses dias eu vi que muitos de vocês estavam comentando que queriam jogar comigo Caso vocês queiram jogar comigo rapaziada, me chama lá no Instagram que eu vou tá passando meu ID lá vocês passam o nome da conta de vocês que eu vou tá aceitando lá o pedido e nós joga juntos Se vocês quiserem eu posso tá fazendo um vídeo com participando, né vocês participando Então é isso Eu vou tá mostrando aqui o meu HUD meus controles aqui minha sensibilidade pra vocês E depois eu vou tá entrando nas configurações pra mostrar a DPI também Ó rapaziada Essas são as minhas opções do FF Max, né que eu jogo no Free Fire Max pra quem não sabe Mas provavelmente vai servir pro Free Fire normal também vocês testem aí e comentam e depois deixem seu comentário se a sensibilidade ficou boa pra vocês Meu HUD é esse que tá na tela aí pra vocês, né HUD 3 dedos com a gacha na esquerda como vocês podem ver aí o tamanho do botão tá aparecendo da gacha na esquerda, né O meu tamanho do botão de tiro também é tamanho 47 a transparência 32 Se vocês quiserem um HUD top esse HUD é top, rapaziada 3 dedos aí com a gacha na esquerda e vocês quiserem usar o meu pode usar aí, é só pausar e copiar E agora sensibilidade, né rapaziada que é o que vocês mais queriam ver A geral é 94, ponto vermelho 94 A2X94 A4X92 A WM30 E a olhadinha tá em 60 mas vocês podem colocar como eu sempre aviso nos outros vídeos vocês colocam do jeito que vocês quiserem eu não uso a olhadinha mas pra quem gosta de usar vê a que fica melhor pra vocês vocês deixam o resto da sense vocês copiam ali e agora bora pras configurações pra mostrar daqui pra vocês Então minha tropa já tô aqui com as configurações do celular aberta vou tá mostrando aqui a taxa de atualização o tamanho da fonte aqui pra vocês primeiramente, né rapaziada então já deixa eu tá clicando aqui em tela vim em avançado, rapaziada ele clica ali em taxa de atualização como vocês podem ver tem três opções aqui eu recomendo você estar deixando no automático, né tem o 90hz também que vai deixar mais fluido mas vai gastar mais bateria então aconselhável aqui é deixar no automático desde quando eu comprei meu celular uso no automático, né então é isso eu vou tá mostrando o tamanho da fonte pra vocês também, rapaziada que é o tamanho padrão sempre que eu tô usando essa fonte aqui pras letras não ficarem tão pequenas, né que às vezes quando você bota a DPI alta as letras ficam muito pequenas então deixa no tamanho padrão aí que vai ficar tranquilo e é isso, né rapaziada eu vou tá voltando aqui vou tá mostrando aqui a velocidade do ponteiro pra vocês que vocês sempre me perguntam por isso que todo vídeo eu mostro tem gente que não pergunta por que eu mostro, né é porque todo vídeo quando eu não mostro alguém fica perguntando então eu sempre mostro como vocês podem ver aí, ó rapaziada essa é a velocidade do ponteiro que eu tô usando tá muito top essa velocidade aqui vocês passam aí e copiam caso de vocês não estejam igual tem outra opção aqui também, rapaziada pra vocês deixar ativado aqui que eu vou tá mostrando pra vocês agora que é o ponteiro grande do mouse, ó cliquei como vocês podem ver ele tá um cilindrozinho verde significa que está ativado então vocês ativam de vocês caso não esteja e agora, família já vou voltar aqui e essa parte é pra quem não sabe colocar DPI ainda nunca tinha colocado é a primeira vez vou tá ensinando aqui agora, rapaziada vocês verem sobre o telefone, família que vai tá abrindo essas opções aqui vocês vão tá descendo até o número da versão vocês vão clicar até aparecer essa mensagem que não é necessário que você já é um desenvolvedor vocês clica 5 vezes em seguida, rapaziada que já vai tá aparecendo essa mensagem assim que aparecer isso você vai tá desbloqueando uma função que vai em sistema que vai tá lá essa função, rapaziada vai em avançado e eu vou clicar aqui e essa é a opção, rapaziada opções do desenvolvedor depois que você fez aquele passo a passo você vai desbloquear essa opção vocês clica e vai tá abarachando, rapaziada até aparecer a opção menor largura que é a opção onde você vai definir a sua DPI não esquece de tá comentando se a sense ficou boa pra vocês, rapaziada vou tá dando a mail e vou responder os comentários de todo mundo que comenta aí e a DPI de hoje, rapaziada eu vou tá passando pra vocês aqui não é 500 500 é quando eu não tô jogando que eu deixo pra ficar grande a DPI é 866 como vocês podem ver 866 tá muito top, rapaziada depois que você já tiver colocado a DPI você já pode tá voltando e esse foi o vídeo se você gostou não esquece de tá deixando o like pra fortalecer aí assim eu vou estar sabendo que vocês gostaram se inscreve no canal pra ajudar a chegar a uns 4 mil inscritos me segue lá no Instagram que é isso que tá passando aí na tela e também vai tá aí na descrição, rapaziada e é isso, né família tamo junto é nóis fui assistir o vídeo que eu vou deixar na tela final Tchau Tchau